A tão esperada chuva pode chegar esta semana, porém o estado de Rondônia entra em alerta e há até risco de granizo. O tempo deve seguir instável em Rondônia neste começo de semana e um alerta amarelo para tempestades foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Essa chuva no estado está sendo causada porque o fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera permanece sobre o estado e favorece a organização das nuvens carregadas. Segundo o Climatempo, existe um risco para a ocorrência de queda de granizo diante desta situação meteorológica em Rondônia, o que não é comum no estado. A chuva de granizo acontece quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera. Devido ao contraste brusco da temperatura, as pedras de gelo são formadas no interior das nuvens. Não se abrigue embaixo de árvores, pois há risco de quedas e descarga elétricas. E não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. E você pode obter mais informações junto à defesa civil no telefone 199 e ao corpo de bombeiros no 193. Com imagens de Gustavo Henrique e Marcelo Felberg para o jornalismo da SIC TV.